O protesto foi contra o veto da presidente Dilma Rousseff a um item que garantia o direito de arena aos árbitros, previsto na MP do futebol. O Corinthians venceu o esporte, Luciano marcou duas vezes, Samuel Xavier contra e Jadson. André e Hernani Brocador fizeram os gols do esporte, Hernani marcou duas vezes, final Corinthians 4, esporte 3. Alexandre Pato fez o primeiro para o São Paulo contra o Figueirense, de pênalti Rogério Senne ampliou, São Paulo 2 a 0. O Palmeiras perdeu a terceira partida seguida, agora para o Lanterna Coritiba, Henrique Almeida fez os dois gols do coxa, Rafael Marques descontou para o Verdão. O Santos jogou o Vasco na Lanterna ao vencer o jogo na Vila Belmiro, bela cobrança de falta de Vitor Ferraz, Santos 1, Vasco 0. Muitos gols no Maracanã no encontro rubro-negro, entre Flamengo e Atlético Paranaense, e deu Mengão, o Wallace, Emerson Sheik e Alain Patrick marcaram para o Flamengo. Hernani e Cadu descontaram para o Atlético, final 3 a 2 Flamengo. No Beira Rio Internacional se reabilitou após a goleada do Grêmio, ao vencer o Fluminense, por 1 a 0, Vitinho balançou a rede.